Eu vi muita gente hoje no Twitter falando que agora sem libertadores o Atlético pode sonhar com um título brasileiro. E aí fiquei pensando, corri atrás da informação, hoje é uma quinta noite, meus amigos, bebendo. Mas eu fiquei aqui estudando. Será que dá mesmo pro furacão correr atrás desse título? Dá mesmo pro furacão brigar pelo bicampeonato brasileiro? A gente vai ver agora. Espero que vocês fiquem até o final, porque é um vídeo com estudo, um vídeo com embasamento, um vídeo com tudo que o torcedor pede de um jornalista. Deu um trabalhinho, mas acho que tá legal. Então, rapaziada, tô aqui com minha cervejinha do lado. E vocês sabem que quando o computador fica no colo, é sinal que vem números por aí, que vem pesquisa por aí, que vem embasamento histórico por aí. E basicamente a pergunta é, o que um time precisa ser pra ser campeão brasileiro? O que um time precisa fazer pra ser campeão brasileiro? Vamos jogar. Tem um ataque forte, tem uma defesa forte, isso é inegável. Mas vamos lá em questão numérica. O Atlético marcou 20 gols já no campeonato. Tem 20 gols em 12 rodadas, um número muito bom, é o segundo melhor ataque da competição. Só perde pro Flamengo, que conseguiu uma grande goleada contra o Goiás. Se não fosse aquele jogo dos 6x1, 6x1, foi 6x1, né? Contra o Goiás, tivesse sido 2x0, o Flamengo do Atlético estaria empatado. Porque 2x0 contra o Goiás é um resultado super normal. Mas o Flamengo conseguiu algo fora da caixinha. Beleza, mérito do Flamengo, mas o que só prova que o ataque do Atlético é muito bom. E chega perto de um ataque que mesmo tendo uma grande goleada, tá ali pau a pau com o Atlético. Aí eu peguei, desde 2010, 8 times foram campeãs brasileiros, clubes repetidos. Mas 8 times foram campeãs brasileiros. E 5 desses times tiveram o melhor ataque. O melhor ataque foi o Cruzeiro, o recordista em 2013, com 77 gols. Aquele time do Ribeiro, do Lar, Bigode, da Goberto, enfim. Era um time bem potente ofensivamente. E conseguiu fazer 77 gols. O pior foi o Corinthians, em 2011, que fez 53 gols. Com mais ou menos a metade dos gols. Com o dobro dos gols. Porque o Atlético já fez mais ou menos a metade dos gols que o Corinthians fez. Fez apenas 53 gols. Então, na questão do ataque, o Atlético tá muito bem encaminhado. É um time potente, é um time que joga pra frente. A gente conhece as características do Thiago Nunes. É um time muito ofensivo, um time muito vertical. Então, pensando em título, eu acho que o ataque do Atlético Paranense tá muito bem encaminhado. É algo que tá ok. Entre os principais clubes que já conquistaram o Campeonato Brasileiro, o desempenho desse time é muito bom. É um time que joga pra frente. E mesmo atuando várias vezes com o time reserva, o que fez o time perder alguns pontos que talvez não perdesse. Por exemplo, contra o Corinthians em casa. Consegue manter a média. Consegue jogar sempre pra cima. Consegue sempre deixar sua marca. Agora a gente vai ver a defesa. A defesa. Aí já fica mais complicada um pouco. Porque o Atlético já sofreu, vamos ver, 12 gols. A melhor defesa desde 2010, dos campeões, foi do Palmeiras esse ano passado com 26 gols apenas. Muito marcado por aquele grande rodízio. Em alguns momentos a defesa do Campeonato era Gomes e Luan. Outros momentos eram Antônio e Edu Dracena. Mas o momento que engrenou mesmo aquele time de domingo e o time de quarta era com Gomes e Luan. Então isso ficou muito marcado e conseguiu mais um recorde. E o pior defesa é o Cruzeiro de 2014 com 38. O Atlético, mais ou menos um quarto do campeonato, pouco mais de um quarto do campeonato, já sofreu 12. É a sétima melhor defesa do campeonato, ou seja, precisa melhorar. Seu desempenho precisa se potencializar. Precisa de mais clinch-heats, jogos sem sofrer gol. Mas se isso eu acho que vai acontecer gradativamente, depois vai poupar menos o time, depois vai escalar menos o time reserva. E o time reserva, o time estourado do Atlético, hoje existe uma discrepância que é nítida. É bambu, enfim, são os jogadores mais fracos do time reserva. E o time estourado deve segurar mais a barra em mais jogos. Deve tomar menos gols. Agora que passou a questão de melhor ataque, melhor defesa, desempenho do Atlético nas duas frentes, tanto defensivamente quanto ofensivamente, vamos para a questão que o torcedor do Atlético já deve até estar maluco de ouvir. Não gosta de ouvir de nenhum. Pela série de estigmas que causaram preconceito que tem com o clube em relação a isso. Mas é questão de mandante e visitante. Isso não tem como negar. Desde 2010, dois clubes foram os melhores mandantes, com aproveitamento igual o derby paulista, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras de 2018 e o Corinthians de 2015, com aproveitamento inacreditável de 87%. Hoje, o Atlético Paranense é apenas o sétimo melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, perdeu alguns pontos bobos na baixada, que não era para perder. Como no jogo do Corinthians, que ficou muito marcado. Foi um jogo que a Atlético deu muito mole, errou muito. Então, se fosse o time estourado, tenho certeza que o resultado seria diferente. E o pior mandante foi o Fluminense, com 67% em 2012. Então, mesmo assim, o Atlético ainda teria que melhorar o seu desempenho jogando em casa. O Atlético teria que fazer da Arena Baixada uma fortaleza maior para começar a brigar pelo título, para começar a ter números de campeão. Faltam muitos jogos na Baixada ainda, e essa melhora é possível. Mas tudo passa pela sequência do Atlético na Copa do Brasil. Passa por como o time vai conseguir lidar com tantos jogos decisivos. Mas o que o Thiago Nunes fez contra o Cruzeiro, de escalar o time principal, o time titular no Brasileiro, deu mais força ainda. Sei que não foi em casa, mas deu mais força ainda para os números do Atlético melhorarem, para o potencial do Atlético abrigar por algo maior no Campeonato Brasileiro, se potencializasse. E agora a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre o visitante, sobre a questão do famoso tapetinho, né, que fala o melhor visitante do campeonato desses anos, o campeão, o melhor visitante, foi o Fluminense, mesmo o Fluminense de 2012, que foi o pior mandante, foi o melhor visitante, com 68,4% de aproveitamento. E o pior, foi com 52,6% de aproveitamento, foi o Fluminense de 2010, Corinthians de 2011, Palmeiras de 2018, com apenas 52% de aproveitamento. O Atlético Paranaense, hoje tem, na colocação dos visitantes do campeonato, ele é o sexto melhor visitante, somou apenas 7 pontos. É melhor que muitos times, a campanha da Atlético é melhor que 14 times, mas ainda não chega no nível desses times que foram campeões, precisa melhorar, mas ainda. Outros dados que eu acho que podem ser relevantes. Seis terminaram o turno na liderança, seis desses oito times, e três eram líderes nas oito primeiras rodadas. Isso vem, essa estatística veio muito do Guardiola, que falou que o campeonato se decide ou se perde nas oito primeiras rodadas. Então, se for levar isso em consideração, o Atlético perdeu, por votar muito, muitas vezes o time reserva, por libertador, de campeão do Brasil, enfim. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês é, cara, dá pra ser campeão brasileiro? Dá. Jogando mais vezes com o time titular, o Atlético tem mais chance de brigar? Tem. É difícil? É. Mas é impossível? Não. Então, o que eu digo pra vocês? O primeiro ponto que a torcida pode fazer é botar ele na baixada e transformar aquilo no caldeirão pros números do Atlético se igualarem aos números dos campeões. O Atlético conseguiu campanhas até melhor que desses times. 2016 é um exemplo disso. Mas o time precisa jogar bola no Campeonato Brasileiro, não pode perder pontos bobos, tem que fazer a lena, ganhar na lena na baixada tem que ser uma obrigação. Entendeu? Então, o que eu digo pra vocês? Então, o que eu digo pra vocês é o seguinte, sonhar é de graça, continuem sonhando, mas transformem esse sonho em apoio. O time do Atlético é muito bom, eu botei na capa do vídeo de hoje, Rony e Bruno Guimarães. Quem tem dois jogadores como esse no futebol brasileiro hoje? É raro, são os jogadores que podem não ter tanta grifo, mas jogam um futebol que poucos jogadores jogam. Hoje o Rony, não sei, em algum ponto é que jogue mais que o Rony, que participe mais do Rony, que drible mais que o Rony. Então, o que eu digo pra vocês é, continuem sonhando, sonhar é de graça, sonhar não custa nada, mas transformem esse sonho em apoio. Só assim o Atlético pode virar. O que eu acho que é o caminho mais tranquilo, transformar a Lina da Baixada numa fortaleza, golear lá, não tomar gol lá. Isso vai fazer o Atlético ganhar posições, isso vai fazer o Atlético ganhar moral, ganhar confiança, ganhar números, ganhar aproveitamento positivo. Enfim, o Campeonato Brasileiro ainda está muito no começo. Então, vamos pra décima terceira rodada, ou seja, faltam 26 rodadas ainda, 26 vezes 3, 60, é ponto pra cacete. São quase 85 pontos em disputa, que o Atlético tem que somar na maioria pra ser campeão. Dá, dá. Eu acredito que o título é possível. vocês têm um grande técnico, a gente tem um bom time, que se reforçou. O elenco é mais encorpado do que começou o Brasileiro. Perdemos o Lodge, mas chegou o Adriano, chegou o Abner. Chegaram os jogadores pra somar o time. Outros jogadores que não estavam na sua grande forma física, voltaram, como é o caso do Nazário. Outros jogadores que precisam melhorar, Marco Rubens, Sirino. Mas com o que tem hoje, dá pra brigar de gol pra igual com qualquer time do Brasil. E é brigar de gol pra igual, não como o Fernando Diniz faz, é brigar de gol pra igual e pontuar. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido esclarecedor, espero que tenha passado a mensagem pra vocês. Os números do Atlético ainda não estão perto de um time campeão, mas podem chegar. Jogando mais vezes com o time titular, jogando mais vezes com ímpeto e transformando cada jogo no Brasileiro mais final. Beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis.